Música Na verdade é emocionante, né? Depois de 12 anos a gente reformular a nossa marca, a nossa empresa, todos os departamentos. A gente está extremamente feliz no sucesso desse evento, com todos os nossos clientes, amigos, parceiros. É incrível, eu falo que estamos muito felizes mesmo, com infinitas possibilidades. A gente entra numa nova era, numa nova fase de LED junto de todos os nossos clientes. A gente começou em 2010, a gente vem de uma estrutura muito grande, que era as Lambadas FLC, empresa fundada pela minha mãe. Então a gente já tinha no DNA parte de iluminação, então por isso que fomos para o LED. Então o que a gente poderia desenvolver que não fosse iluminação? E daí que veio a ideia de trazer os painéis, fabricar os painéis com toda a estrutura, com todo o know-how que a gente tinha. Mas foi um caminho longo, né? A gente hoje vê tantos painéis na rua, você vê no pão de gasolina, na farmácia, no ponto de venda. Todo lugar que entra, você hoje vê o crescente esse mercado. Mas imagina, há 10, 12 anos atrás, realmente era um mercado ainda muito no início, estava muito no começo de tudo. Então a gente teve a oportunidade de viver desde o início, toda a evolução da tecnologia, do LED e principalmente o know-how que a gente obteve ao longo desses anos para conseguir entregar e desenvolver todos os projetos para os nossos parceiros. A gente está presente hoje nos principais pontos de venda, a gente hoje, vou dar um exemplo, né? A gente atende a Rede Piranga com um pós de gasolina, a gente atende Riachuelo, Renner, C&A, a gente tem muita gratidão por isso. A gente atende as empresas de mídia, aí você encontra nossos produtos em todos os aeroportos, em todos os terminais hoje de ônibus, rodoviários. Então tem hoje uma infinidade, todos os shoppings, em todas as lojas. É incrível o quanto o produto conseguiu abranger o mercado de maneira muito rápida nesses últimos três anos. É incrível, né? Que a gente hoje fala painel é de LED, né? Então é incrível esse nome. E eu falei hoje no evento que há três anos a gente estava fazendo um brainstorming. Se a marca era boa porque só falava de LED, a gente entregava a solução completa, como que era. Mas realmente a gente acertou muito aí, teve muita inspiração e somos muito felizes com o nosso nome. E nesse novo momento, do novo lobo, de tudo que a gente está desenvolvendo, a nossa identidade visual. Imagina que a gente fez a primeira Copa da LED, com seis jogos, mais de 100 jogadores. Foi incrível, a gente não imaginava que ia dar tanto coro, foi muito legal. E aí depois disso a gente teve o show do Simoninha, tivemos aí muitas atrações, foi incrível. Mas o principal acho que é estar entre os amigos, estar com todos os nossos parceiros, com as pessoas que realmente fizeram com que a nossa marca chegasse até aqui. A gente hoje fala muito de tecnologia e de criar uma relação com o consumidor. E para isso a gente precisa estar ao vivo ali, on time, real time. E para estar real time, realmente, a gente precisa do 5G. Então a chegada do 5G, a chegada da Smart City, a gente atrelar o nosso produto, tecnologia, inteligência, câmera, esse é o caminho que a gente está indo. Realmente acho que a gente vai trazer aí grandes diferenciais para o mercado.